Srière os adversos! Soltão o Perito do Dre Ylandsley! Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Os bando as minis kentistas ladrão Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Os bando as minis kentistas ladrão Batalha das antigas, esse que é o improvisado É engraçado uma batalha que tem o mesmo resultado Mas pelo menos você dá um pouco de trabalho Infelizmente seu drogadilho é chato para caralho Mas não travo nesse beat Por isso o Mike vai fazendo como se fosse um hit Aê, cê sabe que cê não é mega power E nunca que você vai ser até um hit spower Eu não admiro o MC que é moleque Que desenrola até no trap, tá até afanhando do convep Eu faço o freestyle aqui, eu tenho habilidade Faço o trocadilho, cê só copia a modalidade A diferença é que cê é cansado Enquanto você tá parado, os trocadilho é meu risco mais avançado Sabe por que cê entra em declina, que não é domina É muito trocadilho, rima fora que cê não raciocina Rima que eu raciocino e é do raciocínio Enquanto sua rima sabe que não é pro domínio Não é sua modalidade, meu mano, não desmereci A modalidade minha é bater nesse MC É, eu moro aqui no compromisso Você não desmereceu até porque cê nunca tem direito disso Cê tem que respeitar, na moral aqui é competência Porque metade do Mike é o dobro da minha essência Metade do Mike, o que nós não tá usando Por isso no freestyle, sabe, eu vou improvisando Na moral, a sua poesia não é bela Não é metade do Mike, eu represento a capela Representa até a capela Cê tá ligado que me manda agora Cê toma bloqueio Pode até tirar o beat Não tem habilidade Nas duas modalidades cê vai fazer feio Barulho pra esse primeiro round Barulho, barulho para quem gostou da rima do Mike Barulho, barulho para Tito Barulho para o Mike Barulho para o Tito Vai igual a zero Tito terminou, Tito recomeça Solta o beat de Jay Leslie Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Deixa que eu faço a rima Sabe que eu vou seguir no manual agora aqui no conceito Eu vou admitir que você encaixa no track Ganha umas batalhas mano e até tenho meu respeito Só que eu faço aqui a rima na hora Eu faço vital e agora a rima é bem picaço Todo mundo sabe que cê perdeu o primeiro Mas na moral, o que o hype não faz? Arrê! Eu também queria ser famoso Tá ligado mano que eu tenho qualidade Sabe o que te faltou pra mim poder ser famoso? Ter a sua oportunidade Mas tá atacando meu mano e eu não tinha inveja Sabe que agora sua mente aqui é uma caverna E quando cê tá preocupando em tirar foto do lado da roda Eu tô preocupando em fazer com sou eterno Tá ligado nessa fita mano que eu te exploco com um frão Nessa fita eu sou sagaz Tito você quer a oportunidade Deus te deu duas pernas Vai lá e corre atrás Vai lá e corre atrás Eu sou da GMC Só que você não é Sinceramente meu mano você tá ligado Que agora eu acabo com toda a sua fé Eu tenho mais um verso meu mano Eu te sonho com um bap também Esse trap Na humildade Tá vendo seu trouxa Eu ser MC complexo Toquei nessas modalidades O部分 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 Porque eu sei que a sua forma sempre vai ser duradoura Vai ser duradoura porque eu faço por merecer O verso eu vou percorrer Tá ligado, mano, fazendo pistole Você sabe, mano, que isso agora vai acontecer Tá ligado, mano, que eu vou rimando Você sabe, perante a improvisada É fácil você chegar a olhar meu like no Instagram E esquecer toda a minha caminhada A sua caminhada só de ser fracassado Deixa que eu faço a rima, você é ingrato A sua caminhada se resume nisso Tem um momento de hype e onde perder pro Lovato Eu tava lá assistindo Sabe que eu faço pistole, mano, agora eu vou rendendo Acho que você tá muito preocupado com os Viu na internet Meu mano, e tá se esquecendo de treinar Não tô preocupado com o Viu Não tô preocupado com o Viu, mano, tá ligado O verso que eu rejeito Foda-se o hype, se eu tiver ou não Eu sempre vou atacar aqui do mesmo jeito Aê, você tá ligado, meu mano Fazendo freestyling, você não desmerece Sabe que eu colo em todas as batalhas Representa e você sabe, você conhece Ah, ele vai, tá, acabou? Barulho pra batalha! Barulho, barulho, para quem gostou da rima do Tito Barulho para o Mike É isso, Mike, passando pra próxima fase Barulho pro Tito aí, rapaziada